Sejam todos bem-vindos ao canal Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas. Vamos falar hoje a respeito de esclerose subcondral. Isso mesmo, se você foi diagnosticado, tem muitas dúvidas, te convido para assistir o vídeo até o final, para que a gente possa te ajudar de alguma maneira e com algumas informações. Então vamos lá saber mais a respeito da esclerose subcondral. Bom, o tratamento da esclerose subcondral pode ser variado dependendo da área de tratamento e a intensidade. Bom, lembre-se que deve ser sempre o médico que vai determinar o tratamento. Vai conter exercícios físicos, como natação e bicicleta estática, redução do peso corporal, fisioterapia, eletroterapia, terapia DEL de movimento, aparelhos atropédicos, terapia termal, tem também acupuntura, exercícios de fortalecimento e dialogamento de músculo e outros tipos de tratamento. Também tem aquelas que fazem evitar as más posturas inadequadas, chamadas de mecânicas corporal, tá bom? Em relação aos sintomas, quando a cartilagem corticoloideu da cabeça femoral vai diminuindo, aí de altura vai produzindo assim uma esclerose subcontral, ou seja, ela representa uma forma de reação do osso diante da falha do tecido cartilaginoso, chamado hialino, sobre os 55 anos que pode-se observar os ser acionoses e erosões que acabam deixando esse osso subcontral sem a sua cobertura cartilaginosa, sem que haja nenhuma alteração nessa patologia, conhecida apenas devido ao uso, ou seja, ao envelhecimento articular, tá? Outro sintoma de esclerose subcontral é a diminuição da altura da cartilagem por fenômenos degenerativos, o que resulta aí em estritamento do espaço articular, que em raio-x acaba aparecendo aí com uma linha nítida, mais branca, com a maior densidade óssea. Então, nessa zona, há uma maior pressão aí nessas áreas chamadas de geodas, tanto na cúpula como na cabeça femoral, tá? A esferose subcontral, ele é um sinal radiológico, é dizer que se mostra mais as placas de raio das articulações, que é o resultado de uma resposta reativa do osso, que acaba se manifestando aí nesse aumento de densidade subjacente da cartilagem reticular, isso é, imediatamente, tá? Abaixo da articulação. É típico de pessoas que têm artrose, mas também pode apresentar em outras doenças, tá? A artrose é uma doença degenerativa que acaba afetando, sobretudo as articulações móveis, que é o quadril, a coluna, a mão e o joelho. O que ocorre nessa alteração é só as propriedades da cartilagem desse osso subcontral, que é o resultado aí de um grupo de doenças múltiplas que acabam se manifestando aí, principalmente no desgaste articular da idade, tá? Lembrando que é apenas um vídeo que tira a sua dúvida, tá? Não vai substituir a sua consulta, não vai substituir os seus medicamentos, o seu tratamento. Espero muito ter ajudado de alguma maneira, ter tirado a sua dúvida, nem que seja o mínimo possível em relação à esclerose subcontral. Deixa aqui nos comentários se você foi diagnosticado, como que tá sendo o tratamento, como que tá sendo os medicamentos. É importante o seu comentário, porque outras pessoas que têm o mesmo problema podem estar lendo os comentários, tirando as dúvidas e participando também. Conto com o seu joinha, se você gostou do conteúdo. Não é inscrito aqui no Artrite, conhece alguém que tem um problema, mostra o vídeo, compartilhe. Vamos fazer crescer para que outras pessoas que buscam muitas informações em relação às doenças reumáticas e ósseas possam encontrar aí e tirar a sua dúvida de alguma maneira, tá bom? As nossas redes sociais estão aqui embaixo, participe também do nosso grupo do WhatsApp. E até o próximo. Artrite e Amatoide, muito além da junta. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau! I've been waiting, I've been wanting And it's not getting better I've been searching, I've been wondering And it's not getting easier So, tchau, 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 tchau,